Gustavo Bebiano deu uma entrevista ontem, ontem na parte da noite pra Jovem Pan Falou com o Felipe Moura, que inclusive é o repórter que ajudou a fazer aquele livro do Olavo de Carvalho O mínimo que você precisa saber pra não ser um idiota, enfim E todo o discurso dele foi muito polido, cuidadoso, tentou não atacar o presidente Tentou conter estragos, como eu já venho falando em alguns vídeos Que é o papel dos youtubers aqui da extrema direita no YouTube É contenção de estragos Tenho que reconhecer que ele foi bem elegante até Eu acho que o acordo que foi feito entre as partes Bebiano-Bolsonaro foi muito bom Porque ele cuidou bastante o que ele ia falar Só que mesmo assim, algumas coisas que ele falou, muitas das coisas que ele falou Podem sim prejudicar o governo Bolsonaro Principalmente, no caso dos filhos do Bolsonaro, eles já se prejudicam sozinhos, né? Mas o que ele falou sobre o Carlos Bolsonaro é preocupante E confirma muitas das coisas que eu e várias outras pessoas já vêm falando aqui na internet Vamos falar sobre isso Mas antes de começar esse vídeo, eu não posso esquecer de pedir pra você baixar a tela Dá o clique ali já no botãozinho do gostei Já clica, não esquece, senão depois você esquece Já clica, não custa nada Aí baixa mais um pouquinho, se inscreve, ativa o sininho E comenta alguma coisa pra gente arrumar um engajamento desse canal aqui Que também já tá ficando muito bom, inclusive Obrigado pra todo mundo que vem comentando Tô percebendo que o engajamento tá muito bom no canal, tá? Muito obrigado pra todo mundo que ajuda, que assiste, que comenta Que vai me chamar lá nas redes sociais Mas agora, vamos pro assunto do vídeo Gustavo Bebiano deu uma entrevista bem longa pra Jovem Pan Falou sobre o suposto laranjal do PSL Como que aquilo ia interferir Ou como que aquilo ali ia afetar o governo ou não Falou sobre a Globo, a relação com as emissoras Com as emissoras não Mas com a Globo em específico E o trabalho dele de tentar juntar Fazer as pazes, amenizar esse clima que existia Do Bolsonaro com as mídias Falou também sobre o Carlos Bolsonaro Que é o que a gente vai abordar Que eu acho que é uma das coisas mais preocupantes nessa entrevista Porque soltou algumas frases Que eu até escrevi exatamente Nas palavras dele Pra você ter uma noção de quem é Carlos Bolsonaro Na visão do Bebiano E quem é Carlos Bolsonaro Na visão de outras pessoas De acordo com o Bebiano Ele tem uma frase que ele diz o seguinte Abre aspas pro Bebiano Ele tem um nível de agressividade Acima do normal Pra um cara que fez a campanha do Bolsonaro Um cara que apoiou o Bolsonaro Que continua apoiando o Bolsonaro Continua chamando o Bolsonaro de meu presidente Porque aparentemente ele foi Ele saiu do governo Mas ele continua tendo plena confiança No trabalho do Bolsonaro Pra esse cara chegar e dizer Que a agressividade do Carlos Bolsonaro É acima do normal É porque deve ser muito acima do Do anormal Do que já é anormal Porque o Bolsonaro já não é uma pessoa Com um nível de agressividade muito baixo Ele também falou Por exemplo Abre aspas No Rio é conhecido como destruidor de reputações E aí você consegue entender mais ou menos O trabalho que eles vão fazendo na internet O trabalho que eles vão pegando fake news Não tô falando só do Carlos Bolsonaro Porque o Carlos Bolsonaro é um E ele se destaca por isso Pra você ver Na família Ele é o pior Se você pegar Essas atitudes do Carlos Bolsonaro Que realmente são muito excessivas E são muito preocupantes Você consegue depois até enumerar Qual dos outros filhos É o mais destruidor de reputações Depois do Carlos Qual dos filhos tem um nível de agressividade Acima do normal Depois do Carlos Você consegue fazer uma escadinha da família Do mais agressivo pro menos agressivo Sendo que o menos agressivo Ou o menos destruidor de reputações Ainda assim É muito elevado E aí a gente entra numa frase Interessante Que eu não consegui entender O que o bebê não tava querendo dizer Eu não consegui pegar O que que tava por trás dessa frase Que foi a seguinte Abre aspas É bem interessante mesmo Quer ver? Diversas vezes o Carlos me agrediu Direta e indiretamente Porque ele usa muito o perfil de outras pessoas pra fazer E aí eu queria entender exatamente Quais são esses outros perfis Que ele tá falando Que o Carlos Bolsonaro usa Pra atacar Pra agredir Ele verbalmente Obviamente Não é fisicamente Que perfil é esse? Quais são esses outros perfis? É o perfil do pai? É o perfil dos irmãos? Ou ele tá falando de robôs na internet? O robôs do Twitter? Que ficam falando por ele também Eu queria entender O que que é esse? Ele usa muito o perfil de outras pessoas pra fazer Ele vai lá e sabe que o público dele São apaixonados, são cegos Não pensam Só vão atacando Como se fosse uma metralhadora desgovernada Igualzinho o Carlos Bolsonaro Não sei se o Carlos sabe que o público dele é assim E aí ele vai lá Planta aquilo ali E deixa pra que os seguidores dele façam trabalho por ele Então se ele quiser atacar alguém Ele simplesmente vai lá E fala alguma coisa Chama a pessoa de sei lá o que Vocês sabem mais ou menos As palavras que eles usam pra Chamar as outras pessoas, né? E aí sabendo como o público dele funciona Ele simplesmente se abstém Ele vai lá Larga e sai e deixa que o público faça o trabalho por ele Aí a gente consegue entender, por exemplo Alguns outros youtubers da extrema direita Que usam dessa mesma coisa De agredir outras pessoas Direta e indiretamente Porque eles usam o perfil de outras pessoas pra fazer isso Você consegue perceber como a gente vai fechando Muitas das coisas que a gente vem falando Que a gente vem apontando Que algumas pessoas entendem como tretinha de internet Que é perda de tempo, não sei o que Você consegue ligar isso aqui Diversas vezes o Carlos me agrediu Direta ou indiretamente Porque ele usa muito o perfil de outras pessoas pra fazer Você consegue? Porque se você ainda não consegue Fica aqui até o final Que tem outras frases do Bebiano Que você vai ligar diretamente com o que a gente tá falando Sobre outras pessoas Você vai pensar assim Não, mas esse cara tá assistindo os canais progressistas Não é possível O Bebiano inclusive fala do caso de um colaborador Que participou da campanha Tinha um contrato E deu uma entrevista pra algum jornal Alguma coisa E a citação que ele fez O Carlos interpretou muito mal E chamou esse colaborador de vagabundo pra baixo Essas foram as palavras do Bebiano E o resultado desse ataque do Carlos pra esse colaborador Foi que o filho desse colaborador se revoltou Teve briga e tudo mais E esse filho do colaborador tentou se matar Nas palavras do Bebiano Esse filho passou a faca no pescoço E usando esse exemplo que ele deu Porque ele diz que o Carlos não tem noção Da consequência daquilo que ele fala Ele diz o seguinte Abre aspas Carlos precisa fazer uma reflexão E perceber que suas atitudes Têm causado muito sofrimento às pessoas Isso não se faz Isso não é cristão Isso não é humano Você já ouviu essa frase em algum lugar Onde a gente diz que isso Não é atitude de um ser humano Que isso não é atitude de um cristão Você lembra de algum lugar Que já tenha falado Que essas atitudes têm causado Muito sofrimento pra algumas pessoas Você lembra alguma vez Que eu peguei e disse Que existem certas coisas Que vocês falam Que pode matar uma outra pessoa Você lembra? Se você não lembra Eu posso botar uma lista aqui No primeiro comentário fixado Se você quiser Não tem problema Mas só se você quiser Por enquanto no primeiro comentário fixado Só vai ter o link do Apoia-se Caso você queira apoiar o canal E o link das minhas redes sociais Tá bom? Mas o Bebiano continua E mais uma vez Ele confirma Absolutamente muita coisa Do que a gente fala Mas o Gustavo Bebiano continua E mais uma vez Ele confirma aquilo Que a gente vem falando Ele fala exatamente o seguinte Abre aspas A impressão que eu tenho É de que ele vive Dentro de uma grande caixa Que é uma grande teoria Da conspiração Aí eu te pergunto Quais pessoas já vieram aqui Alertando que Isso aqui Parece ser uma grande conspiração Que essa galera Tá meio doida Que essa galera Tá vivendo num mundinho Só deles Numa realidade distorcida Numas coisas Que não acontecem Que não existem Em que lugar você já ouviu isso? O Bebiano nessa frase Confirma O que a gente vem falando O Bebiano nessa frase Confirma aquilo Que a gente vem falando Tudo bem que ele só confirma Pro filho do Bolsonaro Pro Carlos Bolsonaro Mas você vai perceber A influência que o Carlos Tem no pai Nos próximos minutos Desse vídeo aqui Não tô dizendo Não tô dizendo Que o Bolsonaro Também não é conspiracionista Também não acredita Numas conspiração doida Mas aqui eu tô dizendo Que o Bebiano Confirma Que existe alguém ali Que sim acredita Em teorias da conspiração Que tá todo mundo Contra o pai Tá todo mundo Contra a família Bolsonaro E dessa vez Não é a gente Que tá falando É alguém que tava lá dentro Alguém de confiança Do presidente Alguém que continua dizendo Que acredita sim Fielmente Ao presidente Bolsonaro E depois disso aqui O Bebiano fala Uma coisa bem interessante Mais uma vez Eu vou te perguntar Aonde você já ouviu isso Presta atenção No discurso dele Abre aspas pra ele O governo não vai governar Na base do ódio O Brasil é um país Diversificado Diferentes religiões Diferentes raças Diferentes culturas Nós temos que ter tolerância Uns com os outros Não é possível Simplesmente porque Uma pessoa tem o pensamento Um pouco diferente do seu Que essa pessoa Vai ser alvo De agressões Nunca fui petista Fiz de tudo Pelo impeachment Da Dilma Mas a gente Tem que tirar o chapéu Pra eles Porque não vejo O PT agredindo O PSOL O PSOL agredindo O PC do B Mas eu vejo isso Acontecer do lado de cá Durante isso tudo Aqui que ele falou Eu tirei algumas partes Que eu achei Que não eram relevantes Foi mais uma síntese Mais ou menos Do que ele falou Porque aqui no meio Ele se diz ser Centro-direita E não extrema-direita Inclusive faz críticas A extrema-direita Já vamos chegar nisso Mas assim Que bom que ele Consegue entender Que bom que ele sabe Que esse discurso dele De tolerância De diferentes religiões De diferentes culturas Que tem que ser Tolerante Porque não é Porque alguém Pensa diferente de você Que vai ser alvo De agressões Não combina Com esse governo Que bom que ele Sabe disso Que bom que ele Reconhece que esse Discurso que ele tem Bate mais com a oposição Do que com o governo Fico feliz que ele Consiga ver isso Até porque Governo, Bolsonaro E tolerância Não andam juntas Não andam na mesma frase A não ser que Entre governo, Bolsonaro E tolerância Exista duas letrinhas Não tem Aí pode ser que exista Mas fora isso Não tem E aqui nesse momento Ele faz uma crítica A extrema direita Ele diz o seguinte Será que a gente Vai viver numa ditadura Intelectual? Será que ninguém Pode pensar diferente? Será que ninguém Pode argumentar? Esse radicalismo Que tá lá na extrema direita Precisa acabar E aí tem um ponto Interessante Porque nessa frase Eu sinto que ele Tenta afastar A extrema direita Do governo Bolsonaro Quando ele fala Do governo Ele fala Nós O nosso governo Ou então por exemplo Ele fala Do lado de cá Eu vejo esse tipo De ataque acontecer Agora quando é a extrema direita Ele diz Esse radicalismo Que tá lá Na extrema direita Que esse radicalismo Que ele tá dizendo Que precisa acabar Ele tá direcionando Pro filho do presidente O filho do presidente Tá governando Com o presidente Ele mesmo Confirma na próxima frase Em que ele diz Abre aspas Fui demitido Por Carlos Bolsonaro Os repórteres Perguntam pra ele Quem demitiu ele? E aí ele diz Fui demitido Por Carlos Bolsonaro O governo virou Uma grande empresa familiar Onde cada filho Cuida de uma área Da empresa E não tem problema Nenhum com empresa familiar A empresa familiar Carrega o país Nas costas Agora Vocês Empresa familiar E todas as outras Pessoas do país Estão carregando Uma família Nas costas Agora A família Bolsonaro Está governando Junto A família Bolsonaro Decide Quem continua E quem não continua No governo Não são palavras minhas São palavras de um cara Que estava lá dentro Se a família Bolsonaro Está governando junto Se a família Bolsonaro Virou presidente Família real Como eu já venho dizendo Virou uma família real Esse radicalismo Que ele joga lá Pra extrema direita Ele está direcionando Ao filho do presidente Desculpa Mas você está dizendo Que sim O governo que está no poder É radical E de extrema direita Por mais que ele fique Tentando defender o presidente Várias vezes Nessa entrevista Fica tentando passar um pano Dizendo que é um cara Honesto Que acredita nele E tudo mais Você está dizendo Que o presidente Sim foi influenciado Pelo filho dele A gente sabe Que os filhos do Bolsonaro São muito Muito parecidos Com o Bolsonaro Então Olha que loucura Se a gente colocar Bolsonaro Do lado do filho Carlos Bolsonaro O filho vira Extrema direita E o pai vira direita Pra você ter noção Do radicalismo Do filho do presidente Mas eu queria saber O que você achou Dessa entrevista Se você viu essa entrevista Só ficou sabendo por mim Dá uma olhada lá É bem interessante É uma entrevista longa Mas eu acho que vale a pena Eu vou deixar Outros dois vídeos aqui Pra você Caso você tenha interesse Nesse meu conteúdo Aqui você se inscreve no canal E até o próximo vídeo Link do apoia-se Primeiro comentário fixado Caso você queira ajudar Tchau